Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar como você assumir posições, ter opiniões, sem se tornar, sem querer, um fanático. Essa ideia é baseada na visão que eu estou construindo ao longo dessa série, chamada A Criação, em que eu explico que você é feito basicamente de energia e matéria, segundo as leis da física e da química, e que isso produziu, ao longo do tempo, um código genético, que define as suas possibilidades, mas esse código genético tem milhares e milhares de genes e ele produz milhões de consequências no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções e no seu ser. Isso está resumido nos vídeos anteriores da série. Dá uma olhada na playlist, se você ainda não viu, principalmente nos vídeos, você tem um código e não é a genética que manda na sua vida, em geral, mas os outros também ajudam a formar essa visão. Então, basicamente, é o seguinte, o seu código genético tem muitos aspectos e você não é um ser fixo. Você pode manifestar diferentes aspectos do seu ser, porque através de um mecanismo chamado de epigenética, diferentes partes do seu código se manifestam, diferentes versões de você mesmo se manifestam. Então, essa consciência disso, mais a consciência de que tudo na natureza, as rochas, o mar, as estrelas, as plantas, as montanhas, tudo é feito de infinitos átomos e esses átomos se unem, se soltam, se aproximam, se separam e formam diferentes manifestações, faz com que você, basicamente, não possa ter uma visão de mundo rígida, fixa e imutável. Por outro lado, você precisa ter opiniões, você precisa assumir posturas, você precisa tomar decisões. Então, como assumir uma postura na vida, como acreditar em alguma coisa, sem se tornar uma pessoa rígida e que vá contra a evidência de que tudo muda na vida. Muitas vezes as opiniões rígidas e muito fixas e a mente muito presa a uma opinião só, levou a conflitos terríveis, violentos rompimentos e inimizades ao longo da história. Uma grande solução para este dilema é o pluralismo. O pluralismo já foi pensado por muitas pessoas, mas a versão mais antiga, que se tem notícia, é aquela imaginada pelo filósofo indiano Mahavira, há cerca de 2.500 anos atrás. O Mahavira fundou a filosofia e a religião jainista e foi um iniciador do pensamento pluralista. O pluralismo é basicamente a ideia de que tudo que existe tem muitos lados, é muito complexo, tudo, qualquer assunto, todas as pessoas, todas as verdades. E mesmo que você entenda bem um lado, você não está vendo todos os lados. Então outras pessoas podem contribuir com a visão daquela realidade. Não é um pensamento só sobre as coisas que vai explicar essas coisas. A realidade é hipercomplexa e tem muitas facetas, como se fosse um imenso diamante lapidado com milhões e milhões de facetas, cada faceta refletindo um aspecto da realidade. Tem um lado escuro, um lado claro, um lado refletindo uma luz verde, um lado refletindo uma luz azul, um virado para cima, um virado para baixo, um virado num outro ângulo. Se você vê um lado desses e você entende aquele lado, você tem que lembrar que a realidade tem milhões de lados e você não está vendo todos os lados. Então você tem que ouvir a opinião das outras pessoas, porque elas estão vendo outros lados do mesmo assunto. Pode ser qualquer assunto, desde você descrever um jarro de louça e você dizer esse jarro é feito de louça, até uma teoria científica complicadíssima, até a sua opinião sobre uma pessoa que você gosta, a sua visão do seu parceiro, da sua parceira, do seu namorado, do seu namorado. Tudo isso você vai formar uma opinião sobre aquilo, vai ter as suas impressões. Mas lembre-se, essas impressões são sobre um lado, o lado que você está vendo naquele momento, ou que você viu durante um período. Uma outra pessoa pode chegar e descobrir que esse jarro de louça que eu estou vendo foi pintado segundo um estilo de uma época, que era um outro aspecto que você não sabia. Outro pode saber que esse jarro de louça foi feito com base numa argila cinza, que é de uma região do Brasil. Um químico pode conhecer a estrutura molecular da tinta que foi usada para pintar o jarro. Um físico pode entender como que o calor e o forno e a temperatura cozinharam aquela argila. Então, muitas pessoas diferentes podem somar as suas visões sobre um simples jarro. Imagina quando é um assunto como a preservação da natureza, como a melhor forma de cuidar de uma cidade, ou como é a melhor forma de se relacionar com uma pessoa. Imagine uma pessoa. Quantos infinitos aspectos tem uma pessoa? Por mais que você a conheça, vai ter muitos aspectos que você nem conhece, porque ela nunca manifestou ali para você. Ela própria não conhece. Então, pluralismo é você manter a sua mente aberta, mesmo quando você tem convicções. Mesmo quando você tem uma convicção sobre um assunto que você leu, que você tem experiência, lembre-se do pluralismo. Esse assunto tem muitos lados. Eu posso não conhecer todos os lados. Essa minha opinião foi construída por mim nessa época. A minha própria mente tem outros lados. Outros lados da minha própria mente podem descobrir, ter opiniões e pensar outras coisas que eu ainda não sei sobre o mesmo assunto. Então, não feche, como a nossa mente tem a tendência muitas vezes para resolver o assunto, de fechar numa opinião firme, bater o pé e dizer daqui eu não abro mal. Evite essa posição. Tenha aquela convicção, mas lembre-se do pluralismo. Tem uma história clássica indiana que ilustra bem o pluralismo. Um grupo de cegos ouviu que um animal estranho chamado elefante havia sido trazido para a cidade, mas nenhum deles tinha consciência da forma ou como ele era. O primeiro cego, cuja mão pousou na tromba, disse esse ser é como uma cobra. O outro, cuja mão pegou a orelha, disse ele parece um leque ou um abanador. O outro cego, cuja mão tateava uma pata, disse o elefante é uma coluna como um tronco de árvore. O cego que colocou a mão na barriga do animal, disse o elefante é uma parede. Outro sentiu sua cauda e descreveu-a como uma corda. O último sentiu sua presa de marfim, afirmando que o elefante é duro, mas sua textura é suave e comprido como uma lança. Os cegos prosseguiram discutindo sem conseguir chegar a uma conclusão sobre como um elefante realmente se parecia. Essa história é simples e você com certeza já ouviu falar dela, mas ela ilustra uma verdade muito grande sobre a vida. A nossa experiência da vida é parcial, ela é momentânea. A gente deve acreditar nela e usá-la como base, porque se você não usar a sua experiência como base, você vai usar o quê? Você tem que usar a sua experiência como base. Mas a sua mente também te diz que existem muitos outros aspectos da mesma realidade que você está vivendo. E é uma questão de sabedoria você lembrar disso, você dar credibilidade a isso. A moral pluralista é de que a gente tende a projetar a nossa percepção, a nossa experiência pessoal como a verdade total. É esse pulo que está errado, entendeu? A sua opinião sobre uma coisa está certa naquele momento, mas ela representa toda a verdade? O pluralismo é uma atitude madura e fundamental para você viver de maneira inteligente. Ele é uma ponte entre a sua opinião atual e a verdade. Porque como você vai se aproximar da verdade? Sobre um assunto, sobre uma decisão que você tem que tomar. Se o seu ponto de vista é necessariamente parcial e a verdade é maior. Você se aproxima através do pluralismo, lembrando que existem outros lados, procurando você mesmo descobrir que outros lados são esses. Busque descobrir que outros lados existem daquele assunto. Agora, quais são as consequências dessa realidade plural? Primeira consequência, muitas opiniões diferentes podem ser verdadeiras sobre o mesmo assunto, sobre a mesma pessoa e até sobre o mesmo objeto. E essas opiniões serem todas verdadeiras, porque estão refletindo, foram construídas, sobre lados diferentes do mesmo assunto. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que é conhecida por ser generosa. E ela tem um familiar que conhece que essa pessoa é tímida. Outro conhece que essa pessoa é pontual. Outro conhece que essa pessoa dorme tarde. Cada um conhece um lado da pessoa, um aspecto. Qual desses é verdade? Todos esses. Então, muitas opiniões diferentes podem ser verdade ao mesmo tempo. Mesmo quando essas opiniões, às vezes, são contrárias. Uma pessoa pode dizer, um amigo que eu tenho é uma pessoa muito educada. E um dia, aquele amigo está se sentindo mal, teve uma má notícia e é momentaneamente grosseiro com alguém. Aquela pessoa fica com a impressão de que é uma pessoa grosseira. As duas opiniões foram verdades. São verdades opostas. E são verdades ao mesmo tempo. Não é que uma é mentira, outra é verdade. É que a verdade é a soma das duas. Ele é educado, mas às vezes, quando passa por uma situação difícil, pode ficar momentaneamente mal educado. Muitas descobertas científicas são noticiadas no jornal, na televisão, e são tidas como verdades absolutas. Então, uma época saiu que comer manteiga fazia mal para a saúde. A manteiga era uma gordura animal. Isso era um resultado. Era uma pesquisa de uma época. Era um aspecto da pesquisa. Anos depois, se chegou à conclusão de que a manteiga não faz mal. De que, combinada com outras realidades no organismo, outras reações químicas no organismo, a manteiga, na verdade, não faz mal. Somando aspectos, somando informações, mudou a conclusão. Então, muitas notícias científicas, a própria psicologia evolutiva, os resultados de saúde, sobre circulação, colesterol, sobre peso, sobre alimentação, sobre a mente humana, sobre política, muitas descobertas são tidas como grandes verdades fixas, quando, na verdade, são um aspecto da verdade. A gente tem que ter paciência com as notícias, porque as notícias são aspectos da verdade. O pluralismo nos lembra de que, necessariamente, existem outros aspectos. O pluralismo melhora muito a sua vida pessoal, porque aumenta a conciliação, aumenta o entendimento, aumenta o diálogo. Você, com atitude pluralista, você vai ouvir mais os outros, vai valorizar a opinião das pessoas que estão ao redor, as pessoas se sentem respeitadas, te valorizam mais. Existem menos brigas, menos conflitos, menos sentimentos fortes, de zanga, de raiva, de ressentimento, quando você entende vários pontos de vista da mesma situação. Ele te permite receber críticas de maneira positiva. Se você entendeu o pluralismo, então você entendeu que você pode sofrer uma crítica sem se importar com isso, porque aquela pessoa está vendo um ponto de vista que você não viu do seu próprio assunto. Ele está adicionando, enriquecendo a sua opinião com o ponto de vista dele. Você ouve, testa aquela ideia, vê se ela faz sentido, vê se ela procede, adiciona ao seu ponto de vista ou não. Então, a crítica não é mais um ataque pessoal. A crítica passa a ser a contribuição de um ponto de vista plural. Um perigo do pluralismo mal interpretado é o que a gente chama de relativismo. Relativismo é quando você aceita a ideia de que tudo tem vários lados e tudo muda de acordo com as circunstâncias. inclusive a sua própria mente. Então, se acredita que não se pode ter opinião sobre nada. E nada é verdade definitiva. Não se pode chegar a nenhuma conclusão sobre nada. Esse pensamento pode até justificar pode justificar condutas violentas, pode justificar atitudes antiéticas, pode justificar agressões, ofensas e atitudes imorais. Porque se tudo vale, se tudo é possível, o relativismo... Filósofos como o indiano Nagarjuna, que viveu próximo do ano 150 da nossa era, e o filósofo austríaco Paul Feyerabend, que viveu no século XX, segundo eles, tudo é relativo. E toda opinião depende das circunstâncias, inclusive a nossa mente. Então, não se pode ter certeza de nada. Pluralismo não é a mesma coisa que relativismo. O pluralismo consegue evitar o relativismo quando ele admite que muitas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto. Mas existem as verdades e existem as inverdades. Existem as afirmações verdadeiras e existem as falsas. Como que a gente vai julgar qual é a falsa e qual é a verdadeira? Testando na prática. É assim que funciona, inclusive, a ciência, que é a base da tecnologia, a base do seu dia a dia. Muitas coisas são verdadeiras, mas algumas são falsas, são rejeitadas, e as verdadeiras são aceitas. Como que se decide? Comparando aquela ideia com a realidade. testando, fazendo um teste. Por isso que todo cientista faz experiências. Ou em laboratório, ou em campo. Então você descobre quais ideias devem ser descartadas. Mesmo quando a ideia é descartada, ela é descartada momentaneamente. Ela pode ser verdade em outro momento. Mas a ideia básica é que não é tudo que é verdade. Não é qualquer coisa que é relativa. Não é tudo que vale. Não vale tudo. Algumas coisas não valem. Você testa, compara com a realidade, e você rejeita aquelas coisas que te parecem não verdadeiras. Mas rejeita sabendo do pluralismo. Ao mesmo tempo é pluralista, ao mesmo tempo você testa a realidade. Isso é uma atitude científica diante da vida, inclusive. Uma consequência muito concreta da importância do pluralismo é a convivência entre as religiões. Os fiéis de muitas religiões na história humana muitas vezes se atacaram, se consideraram inimigos fundamentais, e houve muita, muita violência e muita agressão entre comunidades. Exemplos são a Europa durante a Idade Média, em que se perseguia os judeus, se perseguia os livros pensadores, se perseguia qualquer um que não se comportasse estritamente diante de certas regras. Perseguiam-se as mulheres, que eram acusadas falsamente de bruxaria. Você tem as guerras religiosas entre protestantes e católicos. Você teve as guerras religiosas na Índia, entre hindus e muçulmanos. O preconceito e os conflitos entre castas dentro do hinduísmo. E a opressão dos hindus pelos muçulmanos durante a ocupação islâmica. Então esses são alguns exemplos de perseguições cruéis, erradas, de pessoas com base na ideia de que só um ponto de vista era correto, só um ponto de vista era válido, todos os outros são errados, e aquele válido deveria ser imposto aos outros. Então a ausência do pluralismo. Da mesma forma, as ditaduras dos reis antigas, dos antigos reis que governavam, sem permitir que ninguém questionasse, ninguém duvidasse de nada, ninguém desse uma opinião, ninguém fosse contrário a nenhuma opinião. E tanto a democracia que nós vivemos hoje em dia, quanto a liberdade religiosa, foram conquistas baseadas no pluralismo, na ideia de que existem vários pontos de vista que precisam ser discutidos para se chegar a uma conclusão e se tomar decisões mais inteligentes, mais equilibradas e mais saudáveis. O que o pluralismo rejeita é o fanatismo, que leva a violência e ao terrorismo, seja na religião, seja na política, seja no esporte, seja na cultura, seja na vida diária. Por melhor que seja, o seu conhecimento sempre é um ponto de vista parcial, baseado em informações apenas parciais em um momento do tempo. Outras pessoas podem ter pontos de vista corretos, ainda que sejam muito diferentes do seu, porque elas estão vendo o mesmo assunto de outro lado, de outro aspecto. Para compreender as coisas da vida, do dia a dia, desde as pequenas até as grandes, o que a gente precisa é reunir vários pontos de vista, várias informações diferentes, de várias fontes, para combinar essas informações num entendimento maior e descartar aquelas que não baterem com a realidade, não fizerem sentido, não passarem no teste da realidade. E não disputar para ver quem está certo e quem está errado sempre, porque essas disputas, na verdade, são infantis, são uma não compreensão da realidade multifacetada da vida. Tempo para pensar numa ideia nova e ter prazer no diálogo são fundamentais para compreender qualquer assunto. E, por fim, construir conhecimento não é um processo individual somente, ele é necessariamente, portanto, um processo coletivo. O pluralismo traz a ideia de que tudo que a gente entende na vida e tudo que a gente pensa, na verdade, é coletivo, porque é a soma das opiniões de muitas pessoas que escreveram, falaram e comentaram e descobriram coisas que a gente recebe, soma, para fazer a nossa visão de realidade, que, portanto, tem uma origem sempre coletiva. Certo? Um abraço, consciência sempre, a gente se vê!